Conta aí uma licença que vocês apostaram e que deu muito certo, assim, que, sei lá, talvez no começo, será que vai dar certo? Rolou alguma dúvida e aí vocês foram pra cima e, pô, cara, emplacou. Eu acho que é legal, tipo, não que a gente goste de comparar, acho que eu nem gosto disso, porque tem mundo pra tudo, mas acho que a diferença entre DC e Marvel em um determinado momento foi muito grande. A gente vinha com Batman, tipo, assumindo grandes posições e aí a Marvel, com 10 anos, né, começou a fazer um movimento muito forte, tipo, em licença, em apresentação, em branding, em mercado, em cinema, em um monte de coisa, que ganhou um mercado muito maior do que, por exemplo, o Batman tinha, que era um personagem de um puta reconhecimento. Não que ele não seja ainda dos top 3 ali, de um personagem único com mais reconhecimento, mas ele trazia muita força pra Warner e que a Marvel fez um projeto maravilhoso e que Endgame, Infinity War. Cara, é, Guardiões da Galáxia é um exemplo. Tipo, ninguém acreditava, na boa, ninguém acreditava. Você fala com qualquer pessoa que tem a licença de Disney pra fazer qualquer coisa, seja de camiseta, todo mundo fala mesmo, esquece. Quem que é esse cara aí de, essa árvore que fala aí? Não existia, cara, ninguém acreditava. E o negócio foi... E é difícil ter a bola mágica, né? Até... Chaves também, né? Isso, isso que eu ia falar agora. Chaves também, cara. Exemplo de Chaves. Porque a gente não... Porque Chaves é muito popular, mas a gente não sabia pelo ticket médio que a gente ia ter. É um produto relativamente... Ticket médio, assim, é caro, é barato. Então a gente não sabia como é que a galera ia abraçar o Chaves, se realmente, putz, quero ter só uma camiseta do Chaves ou não, eu pago 500 reais numa peça do Chaves. Sabe, tipo isso. Não, e Chaves é exatamente isso. Quando a gente lançou o Chaves, Chaves participou de três promoções nossas. A linha... Não o Chaves, mas eu lembro o Seu Madruga, por exemplo, foi um produto que a gente lançou, sei lá, 399 ou 499. Ele chegou a ser vendido em promoção a 89. Hoje ele vale 2 mil reais no Mercado Livre. É. Então, tipo, ele entrou valorizado, desvalorizou e valorizou muito mais hoje, até do valor do que a gente tinha colocado inicialmente. Então tem umas nuances, assim, que a gente até brinca, a gente não tem a bola de neve, a bola de cristal, a gente estava conversando agora no carro também vindo sobre algumas coisas que acontecem, putz, essa a gente não esperava e teve um resultado, essa a gente esperava e não teve o resultado. Então tem muitas coisas que vai acontecendo que não existe, assim, uma... Cara, o negócio de vocês toca demais na emoção, né? É. É emoção pura, né? Porque pra quem não curte, o cara fala, pô, pagar 500 pau numa peça, 2 pau numa peça, pra quem gosta, ama, fala, ela é minha. É. Cara, muito louco, mexe com a minha infância, mexe com a minha vida. Como é que é o perfil, cara, do cliente de vocês? Tipo assim, ó, vai. O cara depende muito da licença. É, então, por exemplo, eu mando direto mensagem pra esse cara. Velho, me fala quando lançar essa porra aqui. Aí, sabe o que ele responde pra mim? É, ficou da hora, né, velho? Tá ligado? Não, mas é porque é tudo pré-lançamento, tipo. Ele me responde assim, ó, ficou da hora, né? Eu queria assim, essa é sua! Eu falo, não, mano, passa aqui e pega. Passa aqui e pega! Porque eu tenho o lance, cara, Caverna do Dragão, puta que pariu, sei lá, Thundercat. Eu queria ser o Pantro, tá ligado nessa parada? Qual que é o perfil do cara? Ele fica meio na ansiedade, ele faz uma pré-reserva. Olha, ele não é o cara que fica lá olhando assim, falando, deixa eu ver. Tem esse cara também, aí o cara manda fazer um troço só pra ele, manda fazer um troço do tamanho da porta. Não, isso a gente não faz. Não faz? Não, isso não. Tipo assim, se eu chegar e falar, cara, faz o troço só pra mim. Isso não, isso não. Mas os caras pedem. Não, muita gente pede. Não, muita gente pede. Muita gente pede. Muita gente. Mas, cara, o perfil vai muito de licença pra licença. A gente costuma falar assim, por exemplo, você pega... Você acabou de falar, Thundercats, Cavana do Dragão. Cara, é nostalgia pura, velho. Pura. 100% nostalgia. É. Mas eu acho que não tem um perfil. Se eu fosse falar assim, qual é o perfil? Até pensando em linha do tempo. Ah, tipo, o que era um nerd antigamente, o que é um nerd ou um geek hoje em dia? São dois perfis totalmente diferentes. Certo. Hoje, as plataformas deram muita abertura pra muita gente conhecer mundos que antigamente nem estavam tão ao seu alcance. Sim. Então, pô, não era todo mundo que queria ir no cinema ver um filme do Batman. Hoje em dia, você tem facilidade ali. Ah, putz, não tem. Eu vou assistir um filme do Batman. Então, você começa a gostar. Então, tá muito mais próximo de muita gente. Então, o grande lance, que é o que você tá dizendo, é... Não importa pra quem é. Não importa o que que seja. Desde que ela passe uma mensagem pra você. Então, eu brinco que eu tenho lá uma estátua dos Simpsons. Pô, eu assistia super pouco Simpsons, mas eu gostava muito de quando eu assistia. Tá. E uma peça que eu comprei da Iron Studio, foi uma das minhas primeiras peças. Quando eu comprei aquela, eu falei, mas eu via no Homer e no Bart, tipo, uma semelhança muito grande. Eu falei, cara, um dia eu quero ter uma relação assim com o meu filho. Então, aquela peça em específico, eu comprei com aquele sentimento. Não necessariamente com alguma coisa, mas tem um sentimento envolvido. Então, a gente brinca que o que a gente vende é um sentimento. É uma história que tá ali sendo passada. Não é simplesmente um pedaço de plástico, um pedaço de polistone ou qualquer coisa do gênero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.